Eu vou falar hoje, eu vou abordar rapidamente com vocês, porque o tempo é curto, sobre o papel que algumas ONGs, que são financiadas por agentes de outros países, o papel que essas ONGs têm desempenhado no nosso país ao longo desses últimos anos, em especial o papel que essas ONGs desempenharam para interferir diretamente no resultado das eleições de 2022. E eu não estou aqui falando de TSE, de Supremo, eu estou aqui e vou falar para cada um de vocês como as grandes fundações internacionais e essas suas ONGs influenciaram diretamente no resultado das eleições de 2022. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui, qual é a dimensão do problema que nós temos que enfrentar. As principais fundações internacionais, e todas elas estão aqui no Brasil atuando diretamente, se nós pegarmos os 100 maiores patrimônios das maiores fundações internacionais, elas somam um valor de 658 bilhões de dólares. Quem é bom de matemática e o dólar, depois que o Lula só fala besteira, o dólar está a quase 6 reais? Então vocês vejam a dimensão do problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Quase 700 bilhões de dólares que as grandes fundações repassam a organismos não governamentais de vários países, mas dentre eles o nosso país. Vamos lá. Eu quero lembrar a cada um de vocês, pessoal, que a lei eleitoral hoje, prestem atenção porque eu tenho a convicção que esse assunto talvez seja o principal assunto que nós temos que enfrentar no momento. A lei eleitoral hoje, ela proíbe que partidos políticos recebam dinheiro de fora do Brasil. Isso já é o que a lei estipula. Mas o que os partidos de esquerda, ao longo dos últimos anos, começaram a fazer para burlar a lei? O que os partidos de esquerda começaram a fazer para rasgar essa proibição que a nossa lei eleitoral já traz? Começaram a se utilizar de ONGs, que são patrocinadas e recebem dinheiro de grandes fundações, como nós vamos ver. Aqui um rápido exemplo. Soros, Jorge Soros, elogia Lula e defende forte apoio internacional ao petista. Já que estamos falando dele, vamos falar dele e a sua fundação internacional, que é a Open Social Society. Ao longo desses últimos anos, quase 500 milhões de reais destinados ao Brasil. Quase 500 milhões de reais de dinheiro de fora que chega ao Brasil por meio dessas ONGs que se instalam no nosso país para promoção de pautas esquerdistas. Vamos ver. Eu fiz aqui o famoso Follow the Money. Siga o dinheiro. Então vamos ver algumas das ONGs que a Open Society do Jorge Soros patrocina no nosso país. Entre 2016 e 2022, a Open Society deu um milhão de reais ao observatório do clima, quase dois milhões de reais para o Quebrando o Tabu. Todo mundo aqui conhece o Quebrando o Tabu? 1,4 milhões para a Pública, 34 milhões para o Conectas, que defende pautas de direitos dos humanos, como a legalização das drogas, como a criminalização da atividade policial, como a vitimização do bandido. 34 milhões o Conectas recebeu. Instituto Mariale Franco, 3 milhões de reais. Inclusive, agora a irmã Daniele Franco é ministra do Lula. A líder de viagens do governo é a senhora Aniele Franco. O Instituto dela, 3 milhões de reais. 15 milhões de reais para o Instituto Clima e Sociedade. Para vocês terem uma ideia, a Ana Tone, que era a presidente do Instituto Clima e Sociedade, hoje ela é secretária nacional no Ministério da Marina Silva. Então vocês começam a perceber que, além do dinheiro que essas ONGs recebem das fundações internacionais para a promoção de pautas contrárias ao desenvolvimento do país e contrárias aos valores que nós defendemos, existe uma relação umbilical porque essas pessoas saem das ONGs e passam a ocupar cargos no governo Lula. Instituto Sou da Paz. O Instituto Sou da Paz foi o principal, talvez, instituto que promove a pauta do desarmamento do cidadão de bem. O desarmamento do cidadão de bem e o armamento do bandido. É isso que eles defendem. Então receberam 10 milhões de reais. Instituto Ingarapé, Ingarapé, 12 milhões de reais. O Sleep Giants. Quem conhece aqui o Sleep Giants? 2 milhões de reais. Então vejam só como a fundação Open Society do senhor Jorge Soros passa a atuar no nosso país, patrocinando essas ONGs que se instalam no Brasil e essas ONGs, como nós vamos ver agora, atrapalharam sobremaneira o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não podia fazer um mísero decreto de qualquer assunto que essas mesmas ONGs entravam na justiça e iam para o Supremo Tribunal Federal tentar inviabilizar o governo Bolsonaro. Então vamos ver aqui, as entidades do meio ambiente apresentam denúncia contra Bolsonaro na ONU. Quais entidades? Que às vezes a imprensa não divulga. Foram quatro entidades que denunciaram Bolsonaro na ONU. Instituto Socioambiental, Conectas, Observatório do Clima e WWF. Todas essas ONGs na folha de pagamento do senhor Jorge Soros. Todas essas ONGs recebendo dinheiro anualmente da fundação Open Society. Ou seja, vocês viram lá atrás que eu mostrei para vocês o Jorge Soros dizendo que fazia campanha para o Lula. Foi o primeiro slide que eu mostrei para vocês. E agora as ONGs que ele financia denunciando Bolsonaro na ONU. Isso é ou não é interferência internacional no nosso país? Isso é uma interferência internacional no nosso país. E além disso, é uma burla a lei que proíbe partidos políticos receberem dinheiro de fora. Que agora os partidos políticos se diluem em várias ONGs. As ONGs promovem as pautas que os partidos políticos querem e passam a receber dinheiro de fora do país. Outro exemplo. Organizações denunciam na ONU decretos de Bolsonaro que ampliam acesso às suas armas. Mas quais organizações que denunciaram o Bolsonaro e que pediram a derrubada dos decretos? Instituto Ingarapé, o Conectas e o Instituto Sul da Paz. Todos na folha de pagamento do senhor Jorge Soros. Todos recebendo dinheiro da fundação Open Society, que como vocês viram, o seu fundador Jorge Soros disse desde o início que iria trabalhar para o Lula e faria de tudo para derrubar o presidente Bolsonaro. A Ford Foundation, outra grande fundação que tem ao longo desses últimos anos, e aqui eu quero destacar que eu fiz questão de pegar os números entre 2020 e 2022. Ou seja, enquanto o presidente Bolsonaro tentava construir um Brasil melhor dentro daquilo que todos nós queremos para o futuro da nossa nação, entre 2022, governo Bolsonaro, a Ford Foundation destinou 500 milhões de reais para ONGs aqui do nosso país, para atrapalhar o presidente Bolsonaro, para atrapalhar o desenvolvimento do nosso país e para eleger o Lula. Vamos ver alguns exemplos. Ford Foundation, Caritas Brasileira, 2,4 milhões. São os principais repasses de dinheiro que a fundação Ford fez a ONGs nacionais aqui do nosso país. Vamos lá. Tem algumas repetidas aqui, vocês vejam só. O Instituto Marielle Franco recebe da Ford Foundation, mas recebe também do Jorge Soros através da Open Social Society. Você tem aqui o Conectas, também repetido, Justiça Global, Instituto Sul da Paz, Anistia Internacional, Instituto Socioambiental. Então, todos esses, essas organizações não governamentais receberam de 2020 a 2022 mais de 500 milhões de reais, meio bi. Para que? Interferir na política nacional, impedir o desenvolvimento do nosso país, inviabilizar o governo Bolsonaro e, no final das contas, interferir no processo eleitoral de 2022, de modo a favorecer o Lula, que foi o que eles fizeram. Aqui alguns exemplos. Mesma coisa. ONGs denunciam, vocês vejam que o modus operandi é sempre o mesmo. As fundações internacionais repassam dinheiro para as ONGs, as ONGs agem para inviabilizar o governo Bolsonaro. ONGs denunciam o governo Bolsonaro na ONU por violar direitos humanos. E ali, deixa eu voltar aqui rapidinho, quais ONGs? Essas três ONGs que receberam dinheiro da Ford Foundation. Ford Foundation, inclusive, que teve uma das suas primeiras presidentes, a ex-ministra do Lula, presidentes aqui no país. A Rockefeller Foundation, 18 milhões destinados ao Brasil. Eu não vou entrar nesses próximos slides, porque o meu tempo está acabando e já já o Paulo entra no palco. Então, eu quero ir para a conclusão. Mas aqui vale a pena eu falar para vocês. Porque na política, gente, nada é coincidência. Então, vocês podem perceber, e a gente viu isso ao longo dos últimos anos, que se iniciou uma verdadeira cruzada contra o pensamento conservador. Uma perseguição completa às tias do Zap, como se as tias do Zap representassem um perigo para a democracia brasileira. Enquanto eles perseguiam as tias do Zap, as fundações internacionais estavam produzindo documentos para criminalizar a opinião de todos nós. A opinião do povo conservador. E esses documentos, esses relatórios, que supostamente são científicos, mas de científicos não tem nada, esses relatórios foram utilizados pela imprensa, foram utilizados dentro de inquéritos para censurar a opinião conservadora no nosso país. Patrocinados por quem? Pelas fundações internacionais. Eu posso disponibilizar para vocês essa apresentação, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O nosso país é um país unido. O nosso país sempre foi um povo só. Nós somos um povo de maioria cristão. Nós somos um povo de maioria conservador. Nós somos um povo em que as pessoas são pessoas trabalhadoras e pessoas de bem. E o que existe hoje é um movimento dessas grandes fundações, não só é interferindo na eleição do nosso país, mas é tentando impor uma outra cultura no nosso país, tentando atrapalhar o desenvolvimento do nosso país. Essas grandes fundações querem no final das contas mudar as bases que construíram a nossa nação. E as nossas bases, todos nós conhecemos porque elas são sólidas. É Deus, é pátria, é família e é liberdade. Essas são as nossas bases. E as fundações internacionais, através dessas ONGs, tentam, todos os dias, através de grandes financiamentos, eliminar essas bases. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Eu protocolei um projeto de lei que é para acabar com o financiamento dessas grandes fundações, dessas ONGs que estão com o país. O projeto de lei é o projeto de lei 1659 de 2024. Nós temos que efetivamente proibir o financiamento dessas grandes fundações internacionais, nessas supostas ONGs que fazem política dentro do nosso país, burlando a nossa legislação, tentando impor para a população pautas esquerdistas e interferindo no processo eleitoral. Eu quero que vocês anotem o número desse projeto de lei. Vou tomar uma água. Vocês viram essa semana? É água, diferente da garrafa do Lula. É porque vocês viram essa semana que ele pegou a água para tomar e depois saiu falando na garrafinha, achando que era falando no microfone. É o Biden da Silva. Nós temos um presidente que, além de ladrão, é gaga. Senil. Então, eu quero que vocês, eu gostaria que vocês anotassem o número do projeto de lei. Hoje, sendo muito sincero para vocês, não vejo, nesse momento, clima para que esse projeto seja aprovado. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é fomentar essa discussão, que é levar essas informações ao público, para que, ainda nessa legislatura, a gente consiga votar o projeto de lei 1659 de 2024, para proibir que essas grandes fundações continuem ameaçando a soberania nacional do nosso país, para impedir que essas grandes fundações façam política e interfiram no processo democrático. Nós somos um povo soberano e nós temos o direito de fazer a nossa política do nosso jeito, sem essas grandes fundações quererem impor as suas regras aqui no nosso país. Para finalizar, porque eu já estou vendo o nosso Marco ali no palco me chamando. Para finalizar, todo apoio e restrito apoio ao nosso sempre, ex e futuro presidente, Jair Messias Bolsonaro. O Lula, quando foi indiciado na Lava Jato, numa das entrevistas que ele deu, ele disse que ele saiu da presidência com oito containers de presentes. Onze, onze containers de presentes. O relógio que ele usa no pulso foi presente. A caneta que ele assinou a posse dele no dia 1º de janeiro, vocês vão se lembrar que ele veio com uma história mentirosa, dizendo que ele tinha ganhado de um trabalhador do interior do Piauí. Aquela caneta vale seis mil reais. Que trabalhador que tem condição de comprar uma caneta de seis mil reais para dar para o Lula? Ele ganhou de presente aquela caneta. E nunca ninguém processou o Lula pelos presentes que ele recebeu. Então, todo e restrito apoio ao nosso ex, futuro e sempre presidente, Jair Messias Bolsonaro. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe Santa Catarina. Que Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado.